Olá meus amigos do canal Olha o que chegou hoje pra mim Olha essa Sampona Tá meio de noite, agora vocês não vão conseguir ver ela direito Mas olha, uma escandale Modelo Império Terça de voz com desmanche lateral Olha aí Olha que coisa linda Olha 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 Impecável Olha Modelo Império Olha Maravilha de Sampona, olha Olha Amanhã vai ter vídeo dela aqui no canal Olha aí Linda a Sampona, viu Maravilha de Sampona, olha